revisão de literatura narrativa. O que é isso? E eu posso publicar um artigo científico sobre isso, desse modelo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, é importante esclarecer que eu não sou linguista, mas eu tenho uma certa experiência, apenas 20 anos, dentro dessa área acadêmica, e a gente tem alguns jargões de áreas que a gente consegue enxergar em alguns colegas e alguns professores que, independente de áreas, têm algumas formações próprias e utilizam metodologias, linguagens, de uma maneira própria, no sentido de um núcleo específico, e não é de um conhecimento muito geral. Às vezes, alguns conceitos são até debatidos e refutados por outros colegas, e isso faz com que, às vezes, a comunicação no mundo acadêmico, tratando-se de execução de material científico no sentido prático, fique um pouco confusa e um pouco truncada. Então, é importante a gente falar isso no começo do vídeo, para esclarecer os críticos de plantão, com relação às questões linguísticas aí do fato. Mas, de acordo com o que eu tenho observado, alguns professores solicitam que se utilize revisão de literatura narrativa. Então, vamos separar um pouquinho as coisas, eu coloquei aqui separadinho, revisão de literatura. O que é a revisão de literatura? É quando, ou revisão bibliográfica, ou marco teórico, é quando você busca materiais que já foram publicados, sendo esses materiais aplicados ou não sobre o seu tema. Por exemplo, ah, eu quero falar da academia alemã. Então, da formação de pensamento da academia alemã. Qual literatura que eu vou investigar? Então, você vai lá para Hegel, vai lá para Hans Jonas, você vai para Butchmann, você vai para Hannah Arendt, você vai para uma espécie, uma série de produtores da filosofia, do conhecimento alemã, tá? Marx, enfim. Você vai para essas pessoas. Ah, eu não, eu vou estudar a filosofia, ou academia francesa, por exemplo. Eu quero saber quem são os nomes franceses. Aí você vai lá, vai para Foucault, vai para outras pessoas que vão para essa academia, dentro, ou que constrói o pensamento dessa academia francesa. Não, não é nada disso que eu quero. Eu estou investigando antioxidantes. Eu quero saber substância ou antioxidantes. O que você vai fazer? Você vai buscar materiais científicos que falam sobre os antioxidantes. E aí não é uma questão da construção de teoria ou do pensamento, mas mais assuntos que envolvam a área de saúde, certo? Se a gente está falando de antioxidantes no sentido celular, tá? Porque também tem o sentido da física e das engenharias, que são outros conceitos e outras questões. Mas o que eu quero dizer é que na revisão de literatura, você vai construir, você vai sintetizar, você vai moldar, você vai colocar o seu conhecimento com base em materiais científicos. sejam esses materiais científicos aplicados, por exemplo, há um estudo de antidepressivos com formulação de B12, por exemplo. E aí você vai pegar vários estudos que aplicaram esse micronutriente numa população específica. Isso é um estudo aplicado. Então são estudos que você tem um estudo de campo, um estudo de caso, estudo de laboratório, ou os estudos mais filosóficos teóricos, que são esses livros, exemplos desses livros que eu falei ainda agora, ok? Então quando você fala de revisão de literatura, você está falando justamente isso, revisão bibliográfica, revisão de literatura. São estudos que já vieram antes de você, podendo ser estudos aplicados, artigos, coisas mais novas, nesse sentido do aplicado, ou basilares, que são autores que se consagram por uma determinada linha de pensamento. Por exemplo, ah, eu quero falar do pensamento crítico da linguagem segundo Habermans. Então você vai estar buscando sua teoria nos materiais mais teóricos filosóficos. Não, eu quero fazer uma comparação entre determinadas substâncias para o tratamento de uma determinada doença. Então você vai buscar em outras bases. Mas em ambos os contextos, você vai estar buscando materiais já desenvolvidos. Mais uma vez, seja basilar, seja estudos aplicados, seja uma mistura dos dois, ok? Então revisão de literatura vai englobar tudo isso, tá? O que que acontece? O que que pode acontecer? É que você tem metodologias, tanto para fazer essa pesquisa, por exemplo, eu quero fazer uma análise semiótica de um determinado objeto. Então eu vou fazer, vou construir esse conhecimento numa metodologia de material. Então eu vou pegar tal livro, tal teoria, tantos artigos. Não, eu quero fazer um estudo de exercício físico aplicado à terceira idade ou com pacientes com osteopenia. Beleza? Eu tenho uma outra forma de pesquisa. Então você começa a revisão conhecendo o seu contexto e já começando a pensar nessa sistematização da pesquisa, da coleta de materiais que você vai espelhar. Então você tem uma forma de pesquisar esses materiais. E aí a gente para aqui. Você revisou esses materiais, você escolheu esses materiais, você vai fazer uma revisão desse material, porque você vai ter que ler esse material e vai ter que entender esse material, ok? Então tudo isso é revisão de literatura. Narrativa é quase um comando de como você vai construir o texto. Então a gente tem, lembre-se que eu não sou linguística. Então talvez os meus exemplos não sejam tão profissionais no sentido linguístico da palavra. Mas por exemplo, se eu for fazer uma revisão sistemática, eu vou pegar sistemática de sistema. Então eu vou pegar os materiais que eu escolhi, que eu pesquisei lá. Eu vou aplicar critérios de inclusão, critério de exclusão, e aí eu vou fazendo a revisão sistemática do material. Ah, então o material de Souza diz isso, Souza 2002. Então eu estou aplicando o sistema, então eu estou começando por ordem cronológica. O material de Alencar 2005 diz isso. Ah, o material de Silva 2010 diz isso. Isso, isso, isso. Isso aqui, presta atenção, eu estou fazendo um sistema. Então é Souza 2002, e qual é o sistema que eu estou usando? O sistema além de ser artigo por artigo, ou material por material, eu estou usando cronologia de tempo aqui, beleza? E a narrativa? A narrativa eu não vou ter esse sistema. A narrativa eu vou fazer fazer uma narração, tá? Uma narrativa, uma narração desses materiais que eu li. Então eu posso fazer essa narrativa? Como? Eu posso focar nos conceitos. Ah, segundo fulano de tal, resiliência, quer dizer isso, 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 isso. O fulano de tal, diz que resiliência é isso, isso, isso. Mas o fulano de tal, diz que resiliência é isso, isso, isso. O outro fulano, porém, investiga resiliência, passando por esse conceito de resiliência, indo para uma transresiliência. Tudo isso aqui é um exemplo. Então você percebe que eu estou construindo uma narrativa de conceito. Então isso é uma forma de construir uma narrativa conceitual, através da revisão de literatura. Ok? Outra coisa, outro exemplo, outra forma de fazer a revisão narrativa, a revisão de literatura narrativa, é falando do contexto histórico. Então, ah, eu vou fazer um contexto histórico, não com um, porque se eu pegar um autor ou dois autores, meu trabalho vai ser plágio. Então eu vou pegar esses materiais, vou coletar e na revisão eu vou fazer um contexto histórico. Então, por exemplo, o Brasil foi descoberto no ano de 1500, blá 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 blá. Lá no ano, a predominância inicialmente por religião era católica, o católico sentava a evangelizar os índios. No ano de quase 1600 apareceram os protestantes. Assim, assim, assim. Eu vou montar o texto, eu vou narrar uma história, tá? E eu vou narrar uma história de acordo com a literatura que eu consegui. Ok? Então é um contexto histórico. Eu também posso fazer um contexto explicativo. Por exemplo, o que é uma célula? Uma célula, um conjunto, blá blá blá. O que é um átomo? Um átomo, blá blá blá. Então eu posso fazer essa mesma narrativa para explicar um determinado objeto, ou explicar um determinado conceito, ou trazer um contexto, ou trazer um contexto, mas no sentido explicativo. Ah, por exemplo, o que é IST? IST trata-se de infecções sexualmente transmitíveis de acordo com a OMS, blá 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 blá. Existe uma característica, blá blá blá. Então você vai estar explicando, narrando, explicando o que é um determinado conceito. Isso é um conceito, um contexto. Então você vai explicar e vai montar sua narrativa dentro dessa explicação. E você também pode fazer essa mesma revisão para fazer uma crítica, ou se colocar num determinado posicionamento. Então, ó, fulano diz isso, fulano diz isso, fulano diz isso, mas o que é que a gente está pensando sobre isso? Ou fulano que criticou fulano sobre isso? E você vai construindo, certo? Então, pessoal, eu espero ter ajudado você. A última pergunta, isso aqui pode virar artigo científico? Pode sim, muito bem que isto, muito precisado pela sociedade brasileira, certo? Então, pessoal, espero ter ajudado. Não se esqueça, se você gosta do nosso vídeo, dê nosso like aqui, dê o seu likezinho especial, deixe os seus comentários e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!